Música Se alguém falasse para mim, quando eu cheguei na F1 com 19 anos, você vai ser bicampeão com 50, eu nem ia saber se eu ia estar correndo. Então hoje eu tenho muita gratidão por esse momento. Eu tenho um amor tão grande por Interlagos e quando eu soube que a final seria para o lado de Carlos, eu sempre soube que seria emocionante. Mas depois que eu consegui subir no campeonato, depois de Goiânia, que é outra pista tão importante para mim, eu vi a coisa meio que acontecendo, sabe? Eu vivi cada segundo, eu abracei cada pessoa que quis me abraçar. Talvez nem todas, porque tinha muita gente que queria chegar perto e não conseguiu. Mas eu agradeço a Interlagos e hoje eu declaro, né? Todo mundo sabe, o amor da minha vida, Interlagos, que sempre... A gente sempre teve alguma coisinha assim. Interlagos me entregou uma coisa que eu estava atrás há algum tempo. E só podia ser desse jeito. Ganhar Interlagos, eu ia abrir o olho e eu tinha certeza que as pessoas que eu amo e que estariam ao meu lado. Então, eu fico muito feliz, eu estou muito, muito feliz. Eu, hoje, agradeço aos céus. Agradeço a oportunidade. Agradeço a sua torcida. Eu ter meus filhos ao meu lado. E a minha mãe, logicamente. O meu pai, que foi aquele que se dedicou imensamente... Para quem não sabe, meu pai deixou de jogar futebol para poder se doar a minha carreira. Então, hoje, tê-los aqui e ter dado um beijo no meu avô antes de entrar nesse autódromo é muito gratificante. Porque, assim, quando é para acontecer, é para acontecer. Mas as situações, né? Elas vão... Às vezes elas se contornam. Mas, hoje, mais do que um troféu que é lindo na minha estante é a gratidão por estar aqui, por essa oportunidade. Os meus filhos, eles já sabiam que isso ia acontecer. Eles sabiam do milhão, eles sabiam do segundo milhão e hoje eles sabiam também. E eles são, para mim, uma inspiração de lutar sempre pelo positivo, sabe? Eu amo o que eu faço, cara. É muito gratificante, né? No ano que vem a gente vai estar aqui. Eu tenho muita gratidão ao Stockard pela alegria que ela me dá, pela competitividade de como é. As pessoas podem pensar, esse Rubinho guiou a Fórmula 1, então é muito fácil guiar o Stockard. É muito diferente. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá. Hoje deu e eu agradeço.